Revelado, como entrar nas backrooms. Ah, só faça isso se você tiver certeza que vai sobreviver. Para entrar nas backrooms, é preciso noclipar fora da realidade. Não existe um método garantido para conseguir facilmente, pois acontece de forma inconsistente. No entanto, existem algumas dicas para aumentar as hipóteses de entrar nas backrooms. Uma maneira em contar uma entrada. Essas são falhas na realidade que levam às backrooms, e são extremamente raras de ocorrer. Tais entradas incluem paredes que são mais escuras do que o normal, ou que não parece projetar uma sombra. Portas que não existiam anteriormente, e que parecem estar fora do lugar. Áreas que dão uma sensação de mal-estar, onde nos sentimos extremamente em perigo. Sobre a hipótese extremamente rara de ter encontrado uma entrada para as backrooms, não se aproxime, a menos que esteja devidamente preparado. Alguns podem chegar às backrooms na sua primeira tentativa, enquanto outros podem nunca conseguir. Mas me fala aqui embaixo, você acha que conseguiria entrar nas backrooms?